Naquele dia nós saímos todos para um banho, que nós fazíamos parte da igreja. Chegou lá, ele estava jogando bola, que era um torneio, e aí ele passou mal. Foi um desespero, né, porque eu com quatro filhos, tudo pequeno, e eu tinha certeza naquele momento que ele não voltava mais. Então eu peguei o Marcelo, que era o mais velho, ele com todo desespero e eu também, eu disse, não, agora daqui pra frente, é nós, e aí eu disse, pai, nós vamos juntos segurar. O Marcelo foi meu braço direito, foi uma pessoa que ele sempre batalhou, ele sempre correu atrás pra me ajudar. O que eu digo pro meu filho, em qualquer dificuldade que você encontrar pelo seu caminho, lembre dessa mãe, que ela sempre dizia que o amor vence tudo. E aí